O Pato O Pato O Pato Vinha cantando alegremente Quando o marreco sorridente Pediu para entrar também no samba No samba, no samba O ganso Gostou da dupla e fez também Olhou pro cisne e disse assim Vem, vem Que um quarteto ficará bem Muito bom, muito bem Na beira da lagoa Foram ensaiar para começar O tico-tico no fubá A voz do Pato era mesmo um desacato Jogo de cena com o ganso era mato Mas eu gostei do final Quando caíram na água Ensaiando o vocal Música E depois de que ela descobriu Que creen que descobriu Enrique? Que era malo Que ele gostava muito a neve E que... E que... E que... E que...